Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos eu aqui numa base na Ilha dos Herbívoros, aonde Metralha? Na continuação da série PVP, sim galera. Só que deu problema no outro servidor, eu tive que dar o wipe, aí o pessoal fez uma votação e resolveram vir para o Theisland, aonde estamos com todo mundo aqui reunido. Eu tô no caso aqui com o pessoal da tribo, tô com algumas pessoas aqui, a gente tá começando aqui devagarzinho. Quem que tá com a gente? Deixa eu ver aqui, quem que tá aí pode se pronunciar um por um aí, por favor? Ninho, Carol, quem mais aí? Vai, 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 vai se pronunciando aí, por favor. O Ninho, o Eric, o Hankook, meu irmão lindo. E aí galera, beleza? Aí ó, com o bolso. Oi gente, aí a molecada vai a delírio. E o Luke galera. E o que que aconteceu galera? Agora sim, a gente está tentando fazer alguma coisa, tem um cara lá em cima lá, quem que é o vacilão? Olha lá, tem um vacilão lá em cima lá. Olha lá, jogando pike ainda em mim aqui, Zé Ruela. Quem que é esse vacilão aí? Oi? Olha lá, olha lá. Olha lá, ainda fica pulando ainda. Aí cai de lá, morre. Aí errado é eu que não tenho segurança aqui. Mas galera, é o seguinte, como é que vocês vão fazer pra entrar nesse server? Esse server ele é 5X, né? Não é 5XA, porque algumas coisas eu aumentei, outras eu diminuí. Mas na grande realidade, o server vai ser atrativo pra todo mundo. Muitas pessoas falaram o seguinte, metralha, o seu server, na grande realidade, ele é um server que é 1X, que é a mesma coisa do oficial. Galera, é a mesma coisa do oficial? Não. Não, né? Bem diferente, né? Se fosse o caso de ser igual ao oficial, a gente não conseguiria um upgrade tão rápido. E lembrando, galera, que a gente tá aqui, ó. O pessoal me acusou de abusa de mim. Eu não usei. Eu farmei rapidão aqueles... Fala pra mim esse vagabundo aí que ficou dando os bermutis de metal pra mim. É, esses caras safados. Né, ô safado? Né? Mas galera, vamos com que tá junto aí. E a gente vai fazer o quê? Eu vou dar continuidade na série PVP, vai ser nesse server. Esse server vai ser 24 horas por dia. Lembrando que vai ter alguns dias que eu vou tá derrubando, mas vou tá derrubando e avisando com antecedência. Que é um tempo pro videogame descansar, dar aquela esfriada e depois voltar ao normal de novo. O server, ele vai ter o PVP da seguinte forma. Vai ser liberado? Vai. Vai ser liberado o raid a qualquer um? Vai. Mas desde que você tenha suporte e desde que a pessoa também tenha. Não vai ser necessário... Não vai... Como que eu posso dizer? É proibido raidar iniciantes. É proibido raidar casa de palha. É proibido raidar pessoas que estejam no início, cara. Não é legal isso daí. Ah, mas metralha, o cara tá PVP... Oi? Tem certeza que vai ter muito neguinho que vai fazer a base só de palha pra não ser raidado. Não, eu tô falando casa de palha de início, né, cara? Início, né? O cara tá iniciando e tal. Você vê que o cara tá ali... Agora, se você vê que o cara tem uma casa de palha cheia de bermute, um monte de bicho, cara, aí não tem jeito. Aí pode socar o pau. Quando eu digo casa de palha, é uma casa simples que o cara entrou no server e começou. E mais uma coisa, galera. O que eu queria falar pra vocês sobre as regras? Eu vou estar colocando também o server... Vai ter eventos, né? Mensalmente. Vai ser mensalmente porque pra organizar o evento demora. Vai ser sistema de aposta, onde vocês vão ganhar... Bastante metal, bastante itens pra você evoluir. Esses eventos eu vou estar falando, divulgando em algum vídeo. E vocês vão estar aí ajudando a gente a crescer também com a divulgação. Vai ter os PVP? Vai sim, com certeza, cara. Vai ser muito da hora. Vai ser uma galerinha boa pra jogar com a gente aqui. O bagulho vai ser louco. O processo vai ser lento. Os aliados do Metralha vão continuar aqui. Os amigos do Metralha. Então é um server pra gente bagunçar e curtir. Todos são bem-vindos. A partir de amanhã, no caso, como eu vou estar soltando o vídeo amanhã... Então vai ser hoje. A partir de hoje o server vai estar aberto. Quem que vocês vão adicionar? Lembra a conta do Metralha? Metralha é gamer? Deixa eu colocar aqui, mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não é essa mais, a Tio Metralha. É essa daqui, ó. Vamos lá embaixo. Cadê? Opa. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, galera. Vocês vão lá nos amigos. Vamos adicionar esse aqui, ó. Esse Metralha Gamer aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Vocês vão adicionar ele. E ele vai ser o host. Você vai dar de on em participar do jogo. E você vai acabar entrando aqui no server, beleza? Então, aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai estar trazendo. Isso daqui só foi um vídeo rápido, né? Pra divulgar o server. E vocês, galera, tem alguma coisa pra acrescentar? Se eu esqueci do server? Pra me ajudar aí? Pode falar. É muito básica e muito importante. Isso aí não pode esquecer. Nunca raidar o irmão do dono. Isso aí. Ah, tá. Nunca raidar. Nunca raidar o irmão, né? Não, ele tá ligado, né, mano? Mas é o seguinte. Nossa, você não vai convidar... Você não vai convidar seus amigos da Cagão pra vir pra cá também? Mas eu tô louco pra eles virem. Então, galera... Então, galera, isso aí é aquela situação. É uma coisinha mais pessoal, né? Uma coisa assim. Vamos ver o que vai acontecer. E... Mas, ô, Carol, Ninho, alguma coisa a acrescentar? Aproveitar pra já deixar tudo claro no vídeo? Alguém? Ah, eu acho que já falou tudo. É? Alguma regra que eu esqueci? Ah, agora eu vou matar o Chapolin. Ah, é mesmo, ô, Rancur? Na hora que eu tava falando lá e tal, o Chapolin falou assim que você matou ele e tal. Então, você não pode matar o Chapolin. Desde que ele não apareça lá no meu barquinho querendo bagunçar, ele não vai morrer. Vai permanecer vivo. Olha lá o Chapolin. Viu? Mas, galera, a gente tá entre amigos. Aqui é todo mundo tranquilo, não tem essa. Eu só fiquei andando pra lá e pra cá. Ah, e mais uma coisa. Vai ter um dia de ADM que vai ser uma vez por semana. Eu vou usar, sim, o Abuse Admin que vai ser da seguinte forma. Deixa eu explicar pra vocês, pra depois não vir falar merda pra mim. Eu vou colocar o modo God. Ah, tá. Eu vou colocar o God mod. Vou pegar uma bazuca com 50 balas e vou andar pelo server. Por que isso daí? Ah, metralha, você vai raidar alguém? Não. Eu vou andar pra despoluir o mapa. Porque vai ter muita gente que vai entrar e fazer casinha e não entrar mais. Entendeu? E essas casinhas que eu ver, que realmente tá tudo ok. E nisso daí eu vou dar uma volta, ver se tá tudo ok. E as regras, galera, é bem simples. Não construir em cavernas. Não construir no vulcão. Não atrapalhar respaldo de dinos, tipo gigantes. Vocês sabem que respaldo naquela área e colocar foundation, as coisas. Vai ser banido sem aviso prévio. Não adianta vir me falar que eu usei e abusei de mim. Porque se fizer essas coisas, vai morrer. Então é o seguinte, galera. A gente vai fazer... Oxe. Um piteiro morreu, cara? O que aconteceu? Alguém viu aí? Você viu aí? É, um piteiro. Vocês viram aí? Será que não tem bicho aqui dentro? Não, não. Não, não. É outro piteiro. Eu acho que os caras domou e abandonou, tá ligado? Como o server tava parado, né? O server tava parado, não tinha como matar. E de repente morreu. Eu peguei as coisas da cela. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Você dropa aí pra mim? Obrigado. Galera, então, ó. Eu vou fazer a cela aqui. Pera aí. Deixa eu fazer a cela aqui. Então, a gente vai tá fazendo... Precisa de fibra e couro. Fibra eu acho que deve tá lá. Tem couro aí? Não, couro e fibra tem aqui dentro do Pelagornis. Pelagornis. Não, tá. Mas tem aqui também, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, galera. Eu tô meio aqui falando e tô curtindo aqui. Tô falando e tô... A gente tá aqui no mesmo embalo aqui. E os aliados do Tio Metralha, como é que vai ser? Vão ser bastante? Vão ser pouco? Não sei, cara. Vai depender de vocês aí. Se vocês forem legais com o Tio Metralha, aí a gente vai tá fazendo uma aliança bacana. Não sei como é que vai funcionar. Se eu vou fazer a aliança formal ou só de boca. Não sei como é que vai ser. Mas a gente vai fazer o possível aí pra fazer um negócio bacana. Deixa eu colocar a cela no piteiro ali, só pra mim dar um rolezinho. Obrigado, viu, Carol? Vou fazer um ressalto aí, alguma coisa da hora. Hã? Podia marcar mensalmente aí, se acaso continuar funcionando legalzinho o servidor e tudo. Marcar mensalmente aí um dia de rádio, é? Pra gente marcar uma data pra poder uma pessoa se preparar e a gente atacar e ou vice-versa. É, também. É, é um tipo, dá um ride marcado que fala, né? Você marca o dia do ride, vai e... Agora, neste momento. Se eu fosse assim, eu não ria, não. Ele já tá meio violento, hein? Pelo menos uma águia eu já tenho aqui. Então, galera, a... Muito da hora você marcar um dia, a pessoa se preparar e outra. Importantíssima a pessoa não atrapalhar o outro a se preparar também. É, vai ser bacana isso daí. É, tipo, como se fosse um futebolzinho básico, né? Um amistosinho e tal. Mas assim, galera, a gente vai fazer isso aí, cara. A gente vai fazer isso daí. Vamos fazer o possível e o impossível pra tá fazendo as coisas acontecerem. Aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. Tamo junto. É nóis, Metralha Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E tamo junto no server do Metralha. Valeu!